Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo, eu trabalho na área de soluções de marketing do Google Brasil e hoje eu vim falar sobre como maximizar resultados na busca com a ajuda de Machine Learning. Mas antes de começar falando de Machine Learning, eu preciso falar um pouco do comportamento do consumidor. Eu trouxe aqui alguns dados que talvez não vai ser novidade para alguns de vocês, mas eu preciso ter certeza que todo mundo está na mesma página em relação ao comportamento do consumidor para conseguir falar sobre Machine Learning e como com o mobile a gente deve trabalhar nossas campanhas em busca. Então, primeiro de tudo, o mobile mudou tudo. Acho que não é novidade para ninguém aqui que todos nós passamos horas no celular, de quando acordamos a quando vamos dormir. O celular a gente usa hoje basicamente como reflexo dos nossos pensamentos e das nossas necessidades. E as pessoas usam o celular basicamente a qualquer momento, o que gera um fenômeno que a gente vem chamando de micromomento. Então aqui eu trouxe o exemplo de uma manhã, um dia de um usuário qualquer, onde desde o momento no qual ele acorda até o momento quando o dia dele está terminando, ele está fazendo pesquisas relacionadas sobre alguma necessidade ou algum pensamento. Então pesquisa, por exemplo, aqui, onde a padaria é mais próxima do trabalho dele, qual o preço de um ar-condicionado, porque ele passou muito calor na noite anterior, no fim do dia ele está pesquisando onde comprar o ar-condicionado, como ir até a loja, durante o dia ele está planejando as férias ou ele está planejando o que fazer no feriado e por aí vai. Ou seja, a busca refletindo todos os nossos momentos no decorrer do dia. E esses momentos, esses micromomentos, a gente pode classificar em quatro diferentes grupos. O primeiro deles é momentos eu quero saber. Ou seja, estou interessado em uma determinada informação ou serviço, e isso quando a gente reflete no funil de compra do consumidor, ele ainda muitas vezes não sabe qual produto que ele quer, mas ele está pesquisando sobre uma determinada categoria. Então pegando aqui um exemplo, tênis para corrida. Esse consumidor, ele ainda não sabe qual tênis ele quer, qual o perfil muitas vezes de corredor que ele é, em que fase que ele está, mas ele entende que ele precisa de um tênis para corrida. Então ele começa a pesquisar, começa a entender sobre tênis para corrida. Um outro grupo que a gente chama é o grupo eu quero ir. Ou seja, momentos relacionados a quando esse consumidor ou usuário procura por locais. No exemplo do tênis de corrida, seria o momento em que esse usuário está procurando sobre lojas no entorno. Onde ele pode comprar, onde ele pode experimentar esse tênis de corrida. Um outro grupo de momentos que a gente chama aqui, são os momentos do eu quero fazer. E aí eu vou sair um pouco do exemplo, pode ser o exemplo de corrida, pode ser consumidores aí pesquisando sobre como melhorar a performance na corrida, mas poderia ser qualquer outra coisa também. Aí na foto tem o exemplo de um pai tentando arrumar o cabelo da filha, eu tenho duas filhas, já passei por isso, tive que ir no celular várias vezes para entender, como prender o cabelo, quando fui tentar sozinho elas gritaram de dor dizendo que o cabelo estava doendo. Então assim, a gente usa o celular em momentos de quero fazer constantemente aí. São mais de 2 milhões de conteúdos pesquisados em relação a momentos de quero fazer. E 94% dos usuários de smartphones utilizando o celular em momentos como esse. E aí eu tenho aqui também um outro grupo que é o momento que eu quero comprar. É quando esse consumidor está pronto para a conversão. No exemplo do tênis, ele já está procurando qual, ele já sabe a marca, o modelo, onde ele quer converter. Ele pode converter tanto no e-commerce, quanto ele pode converter por telefone, como ele pode converter indo até a loja. Mas ele está pronto para consumir. Então nós temos aqui esses diferentes grupos de momentos, de micro-momentos. Isso faz com que nós tenhamos milhares de momentos de interações possíveis com o nosso consumidor. Só que essas interações hoje, elas acabam sendo, digamos assim, num número muito maior e acaba ficando mais complexo para a gente conseguir entender como ser relevante em cada momento. O que aparecer, o que colocar no anúncio para cada um desses momentos. Então pegando aqui um outro exemplo, imaginem uma pessoa que está pesquisando simplesmente pelo termo hotel em Fortaleza ou hospedagem em Fortaleza. Essa pessoa, se ela está pesquisando por hotel em Fortaleza e ela está aqui em São Paulo, no desktop, e as buscas delas anteriores foram relacionadas a férias, destinos de férias, etc. E essa pessoa, por exemplo, tem família, tem criança, é um tipo de resultado de busca que deveria aparecer para essa pessoa. Eu deveria mostrar opções de hotéis para a família, eu deveria mostrar opções de pacotes turísticos, essa pessoa ainda está planejando as férias. Agora, se essa mesma pessoa fez a busca hotel em Fortaleza e ela está no aeroporto de Fortaleza, porque ela ficou até tarde em reuniões, perdeu o voo, ela vai ter que dormir em Fortaleza, o resultado da busca deveria ser diferente aí, para ser relevante. Eu deveria mostrar para esse consumidor hotéis no entorno do aeroporto, por exemplo. Deveria mostrar para o consumidor hotéis de um perfil onde ele só vai passar uma noite. Então, o mesmo consumidor fazendo a busca exatamente de um mesmo termo, por ele estar em momento diferente ou em localização diferente, ele deveria receber resultados de busca diferentes também. Isso se a gente multiplicar pelos mais perfis diferentes de consumidores e dos mais diversos momentos em diferentes categorias, faz com que o desafio de se tornar relevante em cada momento seja enorme. E aí, para isso, é que entra o que a gente chama de machine learning. Seria impossível nós aqui, como pessoas, como marqueteiros, digamos assim, trabalhando campanhas, conseguir ser relevante em cada um desses momentos. Então, a melhor forma de conseguir identificar esses momentos, capturar essa demanda e ser relevante nesses momentos, nessas demandas, nessas buscas que são todas as interações que vão gerar conversão para a gente, é com o uso de tecnologia, é com o uso de automação, é com o uso de machine learning. E essa mágica que acontece, o sistema está aprendendo, os algoritmos estão aprendendo com cada uma das nossas buscas. Ele entende o nosso comportamento, entende o momento que estamos, entende a localização que estamos, e aí ele projeta o melhor resultado de acordo com isso. É assim que machine learning acaba funcionando no nosso dia a dia para anúncio, no nosso dia a dia de conversão. Eu quero mostrar um vídeo para vocês sobre machine learning, que é um vídeo que os engenheiros do Google falam sobre machine learning na perspectiva deles. E aí a gente vai ficar mais claro como é que a gente trabalha machine learning junto com a otimização das nossas campanhas de busca. Como criança, eu estava muito inspirada pelos exploradores. Eu cresci em Seattle, e Lewis e Clark eram heróis locais. E eu gostaria de ser um explorador quando eu cresci. Eu sou um engenheiro eletrônico, eu sempre gostaria de buscar coisas que podemos fazer que não eram nunca mais possível. E machine learning e pesquisa é uma exploração. É um explorador, parece como uma exploradora intelectual. Nós temos definitivamente visto um grande atendimento nos últimos cinco anos em que as máquinas são capazes de fazer, comparado a, por exemplo, a anterior década ou duas décadas. E com o advento de muito mais data e muito mais computador, nós realmente podemos pensar maior e mudar o jogo sobre o tipo de modelos que podemos imaginar. O mundo real é realmente muito buraco. O lógico de lógica não é a maneira de resolver real-world problemas. Então, aprendizagem é tudo sobre aprendizagem de exemplos. Em vez de escrever 500,000 lines de código, nós temos a máquina aprendizagem de observação sobre o mundo. E nós olhamos um monte de exemplos em um algoritmo de machine learning, talvez milhões, talvez bilhões, talvez even trillions, para identificar os padrões e generalizar de lá. Em o trabalho de imagem reconhecimento, nós temos sido capazes de fazer modelos que nos pegar os imagens de imagens e, de esses imagens, aprender a ferramenta alta-level. Nós começamos a aprender que se você vê um cake e você vê um filho, é talvez uma bírdia de partida. Se você vê um cake e tem muitos de filhos, é muito provavelmente uma bírdia de partida. É essencialmente ensinando as máquinas a fazer a percepção que nós humanos somos tão naturais e tão bom. Você percebeu apenas como incrível humanos são, apenas como incrível a 4-year-old que pode reconhecer faces. Muitas aprendizagem é realmente o início da grande revolução na área da linguagem de speech reconhecimento. Para ensinar a speech reconhecimento, nós usamos real-world sons e nós misturamos os exemplos que já temos. Agora, não importa o somente o somente o somente, o sistema de speech reconhecimento entende o que você está dizendo. Eles podem separar um somente do outro. Com a máquina aprendizagem, nós temos agora um algoritmo que aprendemos a simulação de linguagem humana. Muita língua que nós vemos hoje, é muito informal. E eles dizem, ok. Interspersed com emojis e stickers. Agora, com Google, nós estamos chegando a ponto onde você pode ter uma conversa muito mais natural. E aí, gente, mexicanos aqui? Aqui você vai. O assistente produtos que nós estamos construindo na Google usamos o melhor dos nossos técnicos de machine learnings em speech reconhecimento, imagem understanding, natural language understanding. É uma promissão direita para desenvolver sistemas que podem realmente navegar o messo da real-world. E aí, gente, eu acho que deu para ter uma ideia de como o machine learning acaba participando no resultado de cada uma das nossas pesquisas, de cada momento de busca que passamos no decorrer do dia. Então, o Google vai aprendendo com todos os nossos sinais de onde a gente está buscando, se é do desktop, se é do celular, qual que é o nosso perfil, qual o momento em que estamos do dia, qual o momento que estamos da jornada de compra para mostrar o melhor resultado. Então, são os mais diversos sinais para melhorar, digamos assim, a experiência dos nossos consumidores. Então, hoje, o Google já trabalha com machine learning para melhorar a experiência dos nossos consumidores. Então, quando a gente viu o exemplo no vídeo de imagem festa de aniversário e imagens de festa de aniversário ali aparecendo, isso acontece por quê? Junta a inteligência de machine learning com existir fotos de festa de aniversário disponíveis para o Google conseguir reconhecer e mostrar isso. Quando alguém pesquisa sobre uma determinada localidade no mapa, ou qual é o caminho mais fácil, isso é possível não só pelo serviço, pelo algoritmo, pelo Google, mas também porque alguém disponibilizou aquela localização ali no mapa para o Google conseguir reconhecer que aquela empresa está naquele lugar e conseguir indicar isso para o usuário. Quando o Google, alguém faz uma pesquisa por voz e um resultado super relevante aparece, mesma coisa, alguma empresa, alguém disponibilizou aquele resultado ali. Então, o que a gente pode dizer é que a forma hoje de trabalhar busca é deixar a informação acessível. Então, eu trabalho no Google já há oito anos, trabalho com busca há um bom tempo também, inclusive antes do Google, e eu lembro que lá atrás, quando a gente otimizava campanhas para desktop, a gente fazia campanhas de busca em desktop, a gente basicamente se preocupava com os termos de busca, ou seja, como as pessoas iriam achar o nosso negócio, com o anúncio, ter algumas opções de anúncio para esse consumidor conseguir visualizar, e depois a gente ir otimizando isso com orçamento, ou custo por clique para definir o posicionamento. Hoje em dia, o mais importante é deixar a informação acessível, é deixar a informação disponível. Os algoritmos do Google, eles já trabalham muito a parte de automação, ajudam já as pessoas que estão trabalhando a campanha a identificar os melhores termos de busca, basicamente lendo o próprio site do anunciante. ajudam na customização de anúncio, na customização de orçamento. As ferramentas fazem muito isso automaticamente. O que a gente precisa fazer é permitir com que a ferramenta tenha informação relevante para mostrar para os nossos usuários em cada um desses momentos. Então aqui eu trouxe um exemplo de um anúncio, onde nesse anúncio eu tenho atalhos para as áreas de maior conversão no site. Então, o próprio sistema entendeu que essas são as áreas, com a ajuda também da empresa que colocou o anúncio, seriam as áreas de maior potencial de conversão no site e de maior conversão também de acordo com a busca daquele usuário. Se o usuário fizesse outra busca, provavelmente seriam outros links que apareceriam aqui nesse anúncio. Uma outra opção aqui, um outro exemplo aqui nesse anúncio foi disponibilizar o download do app. Porque para essa busca era relevante, para esse consumidor também era relevante. Um outro exemplo que aparece aqui nesse anúncio é disponibilizar a possibilidade do consumidor entrar em contato com a empresa por telefone. Ou seja, eu estou falando, além do anúncio padrão, aqui de mais, pelo menos, três possíveis interações que esse consumidor pode ter com o anúncio de celular em diferentes momentos. Aqui eu tenho uma outra também, uma outra possibilidade que eu estou disponibilizando nesse exemplo. os endereços das lojas mais próximas. E aqui eu tenho uma outra possibilidade que eu estou mostrando o meu produto com preço. E aqui é um exemplo de Google Shopping. Estou disponível na prateleira digital também se esse usuário estiver no momento de conversão. Aqui eu trouxe várias possibilidades simultâneas dentro de um anúncio. Mas o que a ferramenta vai fazer, em alguns momentos ela vai mostrar algumas dessas possibilidades, dependendo com a busca, em outros momentos ele vai priorizar possibilidades. Então, se um usuário aqui procurar sobre a loja mais próxima para comprar tal produto, a priorização nesse anúncio muito provavelmente vai ser relacionado à mapa. Talvez não vai ser relacionado à mapa se esse usuário estiver procurando do desktop. Mas se ele estiver procurando de um celular, muito provavelmente a priorização vai ser de um anúncio que tenha mapa. E aí a empresa precisa deixar isso ali disponível. Então, basicamente, precisamos, digamos assim, ajudar os algoritmos do Google a mostrar o resultado mais relevante para os nossos consumidores. E aí sim, de forma automática, ser relevante em cada um dos milhares de momentos possíveis de interação para a conversão. E tem um ponto importante aqui também, daria um capítulo só para a gente falar isso, que é o de mensuração. Com tantas possibilidades de interação, muita gente, a gente costuma escutar lá no Google, que, poxa, agora com o mobile, como é que eu otimizo a minha campanha? Como é que funciona? Como é que eu maximizo o ROI? E muita gente começa trabalhando em otimizar a campanha em celular para a busca sem considerar a mensuração de todos esses pontos. E aí fica difícil. O anunciante, digamos assim, não consegue perceber a conta fechando se ele não passa a mensurar todos esses outros momentos de interação. Então, aqui de novo, no exemplo desse anúncio, se eu coloco a possibilidade do meu consumidor ligar para a minha loja, o Google oferece produtos de mensuração onde você consegue ter um número específico, uma máscara, onde você vai conseguir mensurar todas as ligações que foram para aquele número específico. Então, com isso, você já vai saber quantas ligações esse anúncio ou campanha gerou. A partir daí, independente de você usar Analytics ou Google Analytics ou qualquer outro sistema de mensuração, você pode até, digamos assim, manualmente calcular dentro daquele número, dentro das ligações que foram recebidas daquele número, o que virou negócio, o que virou vendo, o que virou conversão. E aí, os anunciantes começam a perceber mais valor em relação à ROI com tantos momentos possíveis de interação. Mesma coisa aqui quando a gente fala de mapas, mesma coisa aqui quando a gente fala de links específicos que convertem em áreas do nosso site. Então, todas essas novas interações são passíveis de mensuração que a gente deve mensurar, porque com certeza as possibilidades de conversão aqui, elas também aumentaram tanto quanto as possibilidades de interação do consumidor. E aí, trazendo três, digamos assim, melhores práticas, três pilares que nós deveríamos focar nas otimizações das nossas campanhas de busca agora, considerando machine learning, considerando que o Google tem muito mais automação e considerando que eu preciso deixar a informação disponível. Os três pilares seriam anúncio, extensões de anúncio ou atalhos, eu costumo chamar de atalhos, tem gente que chama de complementos, mas extensões de anúncio e presença. Então, otimizar campanhas de busca nesses três pilares vai garantir muito o sucesso das campanhas de vocês com machine learning em busca e principalmente a busca mobile com tantas possibilidades que a gente viu aqui. Começando a falar sobre o anúncio. Um anúncio, ele precisa entregar a mensagem na hora certa e no momento certo. Quanto mais relevante esse anúncio for com o que você oferece no teu negócio, maiores são as possibilidades de você também oferecer, atrair, digamos assim, cliques qualificados que vão gerar uma conversão. Então, aqui, de anúncio, duas mensagens importantes, elas voltam até para os primórdios, digamos assim, de campanhas de busca, mas que em mobile elas se tornaram essencialmente relevantes. Primeiro, ter várias opções de anúncio. Como eu posso oferecer, como o Google vai mostrar anúncios diferentes em situações diferentes, então, ter no mínimo três anúncios por cada grupo, digamos assim, de anúncio, ou ter vários anúncios por campanha, aumenta muito as chances de conversão e aumenta muito as chances de vocês terem taxa de clique ou CTR qualificado. E para que o Google consiga trabalhar isso, você precisa deixar a configuração também do Google testar a rotação desses anúncios otimizando por clique, otimizando por conversão. Só essa melhor prática faz com que os anunciantes tenham em torno de pelo menos mais 15% de chances de ter mais conversão ou de ter mais cliques quando eu tenho várias opções de anúncio e deixo esses anúncios rotacionando para a ferramenta conseguir aprender qual é o anúncio que ela deveria mostrar de acordo com cada momento de busca e de acordo com o perfil de cada consumidor também. Então, de anúncio, duas melhores práticas, pelo menos três anúncios, no mínimo três anúncios e colocar esses anúncios para rotacionarem dentro dos grupos de anúncio. falando agora de extensões. Cada um daqueles links que eu mostrei naquele slide que a gente estava falando sobre Machine Learning, cada um desses links são chamados de extensões. Então, talvez, se vocês já ouviram em interações em outras apresentações do Google, a extensão de anúncio é importante, extensão de anúncio são chaves para o sucesso de campanha de busca, extensões de anúncio nada mais são do que esses links, do que esses atalhos que a gente consegue disponibilizar no anúncio para facilitar as interações do consumidor e para responder ao momento no qual o consumidor está. Então, o possibilitar lá a ligação, isso a gente chama de extensão de chamada. Possibilitar atalhos do meu site onde eu sei que eu vou ter uma alta conversão, chama extensão de site links. Deixar o app para download, extensão de app. Mapas, extensão de local. E nós temos aqui vários tipos de extensões que nós podemos deixar disponíveis de acordo com a nossa necessidade de negócio. Então, tem extensões aqui que são mais, digamos assim, genéricas, que serviriam para qualquer negócio. Tem outras extensões que elas são mais específicas. Então, por exemplo, se eu não ofereço um atendimento por telefone ou se eu não tenho uma loja física, eu não preciso, não tem por que eu colocar uma extensão de chamada ou uma extensão de mapa. Então, essas são extensões um pouco mais específicas. Tem outras extensões que são voltadas também para aumento de conversão em e-commerce. Então, por exemplo, uma extensão de snippets estruturados, se um consumidor procura por smartphone, mas ele ainda não sabe o modelo, com essa extensão, a gente poderia ter no anúncio de busca, além do próprio anúncio, um link escrito em smartphones e embaixo alguns dos modelos mais populares ou de maior conversão também para esse consumidor clicar direto. e isso seria ainda adicional à extensão de site links que eu promovo atalhos no meu site que eu entendo de alta conversão, atalhos como, por exemplo, uma promoção ou eu estou num momento sazonal e eu quero deixar um atalho para que esse consumidor caia também numa área, numa promoção que é sazonal, ou seja, eu consigo, eu tenho a possibilidade de deixar disponível o máximo de extensões possível para os meus anúncios. E a própria ferramenta ela também facilita isso. Na própria ferramenta vocês conseguem visualizar quais são as extensões, digamos assim, que a sua empresa pelas informações colocadas estão elegíveis e a própria ferramenta ela mostra também por campanha quais são os grupos, digamos assim, que estão utilizando essas extensões e quais não estão, qual o percentual. Até para a gente conseguir trabalhar essa otimização de uma forma constante. Até porque muitas vezes a gente está criando novos anúncios, novas campanhas se esqueceu das extensões de anúncios importantíssimo a gente sempre considerar isso em todas as nossas campanhas. E por que que extensões de anúncios são tão importantes? O que elas podem fazer pelo nosso anúncio? Primeiro destaque. Então, tinha falado que a qualidade do anúncio e rotacionar vários anúncios podem aumentar em até 15% as chances de conversão ou de taxa de clique no site. Usar extensões de anúncios aumentam entre 10% e 15% a mais ainda as taxas de clique no anúncio. E cliques qualificados porque eu estou oferecendo para o consumidor uma interação pela qual ele buscou. A ferramenta está com essa inteligência. Então, eu adiciono mais em torno de 15% de chances de uma taxa de clique para o meu site. Eu também garanto eficiência. Então, assim, muito das otimizações que a gente era acostumado a trabalhar em busca era o quê? aumentar o custo por clique para aparecer em uma posição mais privilegiada. Quando você trabalha extensões, você tende a aparecer mais porque você está disponibilizando, digamos assim, uma informação que ela é mais relevante para aquele momento. Então, se um consumidor procurou por uma loja próximo dele e você consegue mostrar esse resultado, você vai ser relevante, suas chances de aparecer vão ser maiores sem necessariamente pagar a mais por isso. Pelo contrário, como você está sendo relevante, você geralmente não está pagando a mais por isso. Então, trabalhar também extensões possibilitam com que todos tenham mais possibilidades de interações com os consumidores também a um custo menor. Então, isso tem que ser chave nas otimizações de campanha de busca à utilização de extensões de anúncio. E conversões também. A partir do momento que esse consumidor está no celular, ele consegue encontrar links para exatamente a ação que ele espera para aquele momento ou converter no celular ou ir até a loja ou saber mais informação ou cair num atalho, as chances também de aumentar a conversão elas também aumentam muito. Porque esse consumidor ele já chega mais qualificado, ele não precisa navegar por tantos anúncios ou por tantas áreas do meu site, ainda mais se tratando de celular, de mobile, para conseguir chegar no que ele gostaria de fazer como ação naquele momento. Então, sobre extensões de anúncio, as duas dicas para esse pilar, digamos assim, de otimização em busca hoje é alavancar as extensões que são relevantes para qualquer negócio, como os atalhos de site links que eu comentei com vocês, ou e também adicionar pelo menos uma extensão específica ao negócio de vocês. Então, é essencial a gente considerar isso. E, no geral, aqui, quanto mais extensões, melhor. Falando do terceiro pilar que é a presença. Quando a gente fala de busca, acho que não tem nenhum meio onde a gente tenha um volume tão grande de demanda e onde, basicamente, a nossa interação ali não é gerar demanda como a gente costuma fazer em outros formatos de anúncio. Basicamente, com busca, a gente está falando de capturar uma demanda. Ou seja, eu já tenho milhares de consumidores em diferentes momentos procurando por alguma coisa. Então, eu preciso garantir que eu apareço para esses consumidores em momentos certos. Porque eu não estou nem gerando, eu não estou gerando a necessidade deles, eu só estou capturando uma necessidade. Então, a conversão aqui, ela é muito mais, digamos assim, natural. E aí, o que a gente precisa ter? A certeza que os nossos anúncios são vistos em momentos nos quais os consumidores estão procurando para os nossos produtos ou serviços. E uma forma de monitorar isso é a chamada parcela de impressões. Então, a gente consegue com a parcela de impressões visualizar o total de vezes que os nossos anúncios apareceram para consumidores que buscaram pelos nossos produtos ou serviços, versus o total de buscas que aconteceram em relação àqueles mesmos produtos ou serviços. Então, se eu tenho uma campanha orientada a ROI, orientada a qualquer outra métrica de resultado que vocês considerem como conversão. E essa campanha, eu estou considerando ela bem sucedida em termos de conversão, então, quanto mais eu garantir a presença nisso, maior eu estou maximizando os meus resultados. São mais conversões, mais vendas que eu tenho com a minha campanha. Então, é importantíssimo a gente monitorar parcela de impressões do total de vezes que alguém buscou por aquelas palavras daquele grupo ou daquela campanha, quanto eu apareci, quanto eu aproveitei disso. E por aí, a gente consegue mensurar também o quanto nós poderíamos estimar a mais de vendas se eu conseguisse aparecer mais vezes ali nos resultados. E aparecer mais vezes, gente, não é simplesmente aumentar o budget ou aumentar o custo por clique. Isso era muito a forma como a gente otimizava antes. É muito também, além da gente ter o budget ali disponível, ter um orçamento disponível para aparecer, é muito também do como a gente torna o anúncio relevante, do como a gente disponibiliza essas informações que eu estou contando aqui para você. Porque com isso, faz com que a ferramenta priorize os anúncios de vocês aparecerem para o consumidor, já que esse anúncio está relevante com o que ele está buscando nos mais diversos momentos. E uma outra, melhor prática, importantíssima, de presença, é Google Shopping. Então a gente está falando aqui de tudo de busca, mas é importantíssimo para quem vende online estar presente no Google Shopping, estar, digamos assim, na área mais premium da nossa prateleira digital hoje. Então é importantíssimo estar presente no Google Shopping e por quê? O que o Google Shopping faz além de trabalhar conversões diretas? Então assim, ROI de Google Shopping, conversão de Google Shopping, é altíssimo justamente porque o consumidor já está no momento de comparar produto, de comparar preço e converter. mas além disso, Google Shopping combinando com as nossas campanhas de busca, com as nossas extensões, com os nossos anúncios de texto, ele traz outros benefícios para a campanha como um todo, que é importantíssimo a gente considerar e mensurar também. Então trabalhar Google Shopping junto com anúncio de texto aumenta em até 90% o volume de visitas no site, aumenta em até 83% o volume de conversão, aumenta em 77% visitas a páginas diretamente ao produto, até porque o algoritmo por causa da busca, ele também está aprendendo o que melhor oferecer como produto para aquele consumidor via Google Shopping. Mais 73% de adição de produtos ao carrinho, de possibilidade de adição de produtos ao carrinho e mais 75% de buscas diretamente pela marca, o que é ótimo, um consumidor que entendeu que o que ele precisa daquela categoria ele pode ir direto no meu site, eu consigo já fazer com que esse consumidor no futuro já venha buscar diretamente pela minha marca e no longo prazo eu estou otimizando também assim o meu orçamento da minha campanha como um todo. Então, quando a gente fala aqui em presença, é garantir o aumento dessa parcela de impressões, monitorar isso, ter certeza que a gente está aparecendo o máximo possível e otimizar nossas campanhas para que a gente tenha o máximo de presença possível em campanhas de busca e garantir também a presença na prateleira digital. Ou seja, é preciso combinar todas as melhores práticas que a gente viu aqui em anúncio de busca de texto com anúncio de shopping que aparece como resultado da busca também. Então, basicamente, se a gente for resumir aqui essas melhores práticas que comentamos e como vincular o machine learning do Google com a disponibilização de informações relevantes para o nosso negócio, a gente está falando de duas coisas. Estar presente em todos os momentos que importam e criar as melhores experiências para os seus clientes. Então, assim, o Google vem trabalhando muito para isso, precisamos das informações, vocês com certeza como anunciantes têm muito ao que se beneficiar em aparecer no momento certo ou na hora certa, tem muito que aumentar a conversão com isso, tem muito que mensurar, digamos assim, vários novos pontos de conversão e possibilidades que agora com o celular a gente tem disponível e essa seria, digamos assim, o resumo do que a gente teria de melhor prática quando a gente pensa em campanha de busca em mobile. Estar presente nos momentos que importa e criar as melhores experiências. E antes de finalizar, eu queria deixar vocês com essa URL ou esse QR Code porque todas as apresentações que a gente faz aqui no Fórum E-Commerce sempre no final tem bastante pergunta, depois tem bastante gente procurando quem apresentou ou procurando outros executivos aqui do Google para perguntar. Então, peguem o QR Code ou pegam essa URL, basicamente aí tem um formulário para vocês colocarem o contato de vocês e sobre qual dúvida vocês querem saber mais e com isso um dos nossos executivos vai entrar em contato com vocês ou por telefone ou até presencialmente se for o caso. E aí a gente consegue acomodar também as perguntas que possam surgir de tudo que a gente viu aqui hoje. Além disso, além desse formulário, além de colocar os dados lá, também eu vou estar por aqui mais um tempo, tem alguns executivos do Google aqui também na plateia, podem também deixar cartão, a gente entra em contato para falar, independente de já ter uma campanha no Google ou independente de ainda não ter começado a trabalhar com campanhas com links patrocinados do Google. Gente, é isso. Espero ter sido relevante. Obrigado. Obrigada, Rodrigo.